No norte paranaense, Santo Antônio da Batina É a princesa do estado onde o progresso domina Lá eu subi de um pato quando entrei numa cantina Por um homem mal trajado Eram marcas da ruína Sua história como o dente que me fez ficar ciente Das lições que a vida ensina Com orgulho eu sou paulista lá da região de Campinas Quando eu vim pro Paraná achei o mapa da mina Minha família é uma orquestra que toca e não desafina Do ritmo ao trabalho Que o senhor não imagina Fui maestro dessa orquestra O serviço a gente presta Onde a semente germina Venho ali morar um vizinho por não ser gente branfina Fizemos boa amizade lá pra dois sempre combina Me pediu que avalizasse verbas que ao plantio destina Eu levei minha escritura Fiz o que a lei determina Fiz o que a lei determina Fiz o que a lei determina Com prazer fui do santo e do amigo cidante Mostrava ser gente fina Quando chegou o dinheiro já mudou sua rotina Comprou carro, fez mansão, jardinada com piscina Os títulos foram vencendo Ele fez uma faxina Vendeu o que possuía E fugiu pra Argentina Eu fiquei com a devasta O dinheiro é de quem gasta O dinheiro é de quem gasta O dinheiro é de quem gasta O bebedor é quem assina Eu perdi na lei da terra E entreguei pra lei divina Vou dizer num desabato Vou dizer num desabato Antes que a história termina Existem pais afora que tem outras disciplinas Aos que agem de maté A própria lei elimina Mas hoje o meu sitiozinho Também o do meu vizinho Pertence a um banco em Londrina Comprou... Comprou... Comprou...